Seguinte, meu povo, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer uma gameplay jogando com essa skin maravilhosa, velho. Pois é, uma nova skin que a Dália recebeu, vulgo a aeromoça de Juliette, a aeromoça chavona aqui na farofa. Deve fazer viagem de Osasco pro Grajaú no bagulho, tá ligado? Só nos aviãozinhos do tráfico, com todo respeito aos tráficos, mas enfim. De qualquer forma, a gente tô aqui pra jogar com ela hoje, por causa que, mano, ela chegou finalmente na loja em definitivo depois do anúncio do Cannon, né, por conta que essa skin, assim como a outra do Shaq, faz parte do Cannon's Crew, que seria a galera do Cannon, o bonde do Cannon, a rapaziada ali que anda com ele, né, a galera que anda com ele, porque rapaziada não, já que a Dália não é um rapaz, né, ela é uma rapaza, então eles tão tumultuando aí justamente com essas skins depois que ele foi anunciado. E óbvio que eu não perdi tempo, deixa eu só vim, quem que eu vou vincular, moleque? Vai não, porque é inútil o vínculo com ela, Shaq também não acha interessante. Cara, vamos de castro, vamos de castro pra pegar um dinheirinho legal, vou usar a MXR no lugar da submetralhadora dela, na verdade a perfeita pra vincular com a Dália seria a véia, né, que aí eu podia usar as duas armas primárias, mas como não tem nenhuma véia aqui, vamos selecionar a castro mesmo. E dá uma olhadinha também nessa roupa de voo, gente, que da hora, combinou muito com essa skin, né, papo 10. Porque assim, apesar das cores não serem iguais, mas tem tudo a ver, os baguizinhos voando, ainda mais que a gente vinculou com a castro também na farofa. E o que acontece? Esse negócio de ficar os aviãozinhos em volta é por conta da roupa de voo, viu? Não tem nada a ver com essa skin que eu comprei, não tem nada a ver com o fato de eu ter vinculado com a castro, não. Eu só fiz uma brincadeirinha, porque eu trabalho com comunicação, né, gente? Pra quem não sabe, eu sou um dos maiores comunicadores da história da Inglaterra, e olha que coisa maravilhosa, velho. Mas não foca... Não foca no Chester dela, pelo amor de Deus, velho. Senão vocês nunca mais vão querer assistir meus vídeos. Eu faço sem camisa, inclusive, pra poder seduzir todo mundo. Meu Deus do céu. Top demais, já tomou no frango. Cara, e a SMXR, velho, fazia uma cotinha que eu não jogava com ela, mano. Que arma gostosa, hein? Que arminha sincera de jogar no bagulho, velho. Chega aí, Dima. Chega aí que eu vou te reviver, meu lindão. Vamos pra cima. E assim, mano, papo 10, velho. Ah, até consegui completar um contrato de hoje, que maravilha. Boa, toma lá no frango também. Então, mano, e eu particularmente, mano, essa daqui é uma das skins melhores que eu já vi nesse jogo, mano. Sem maldade, velho. Eu não sei porquê, mas eu curti muito, mano. Muito, na verdade, eu sei porquê, né? Mano, a quantidade de detalhe que essa skin tem é absurda, mano. O fato de não ser uma recolor também me agrada muito. Sendo bem sincero com vocês, eu não curto tanto assim quando vem recolors. Ah, aquela Dahlia Neon, eu não gostei. Aquela outra da Dahlia, eu achei até que um pouquinho mais interessante, mas também não é lá essas coisas. Na minha visão, não tá à altura de uma skin top mesmo, tá ligado? E essa daqui, assim que chegou, eu falei, mano, vou comprar, por causa que isso daqui tá maravilhoso, velho. Ó, a véia tá usando sniper, mano, então não seria uma boa ideia a gente tumultuar pra cima dela por aqui, né? Deixa eu ver aqui pelas costas, de repente, tentar dar a volta. Puts, o complicado é que tá os malandramentos tudo aqui desse lado, né? Tava os caras tudo ali atrás de mim, mano. Mas enfim, eu vou comprar essa disparo destruidor, por causa que ela vai me ajudar muito a carregar mais munição nessa arma, velho. É um grande problema que eu tenho quando eu jogo com a MXR. Minha munição acaba muito rápida, velho. Principalmente quando eu jogo bem com ela, né? Nossa senhora, pega esse capa. Pega esse capa. Eu fico falando capa, zoando, por causa do Free Fire. Oxi! Revive não, pai. Revive não. Aceita sua dead. Eu fico falando capa, brincando por causa do Free Fire. Acaba que tem hora que eu falo sério. Mas é isso mesmo. É headshot, é capa. E já era. Vamos puxar um na granadinha ali. Só pra ficar esperto no frango. Mas o nosso amigo acabou levando primeiro. Ai meu Deus, ai meu Deus. Foca no HS, foca no HS. Tá jogando de DMR. Tem que ter o foco no headshot, mano. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai, droga. Faltou um tiro, mano, pra eu conseguir levar ele. Porque ele tava de mamba também, né? Isso daí complicou bastante. Mas enfim, vou procurar andar um pouquinho mais perto da Castrol também. Pra conseguir reviver ela de um jeito um pouquinho mais bacana. E vamos pra cima, velho. Mas papo 10, mano. Comenta aqui embaixo, galera. O que vocês acharam dessa skin, mano? Dália de Juliette. Olha o detalhe aqui no ombro dela também. Coisa muito bonita mesmo. Nas costas dela também, mano. Essa skin realmente foi, mano, um trabalho absurdamente top. É igual eu tava comentando esses dias na live. Na própria sexta-feira. A gente pode falar o que for com relação a bugs e esse tipo de coisa. Mas agora a gente não pode reclamar um A com relação ao conteúdo cosmético que tem no Rogue, velho. Papo 10, mano. Os caras fazem um trabalho muito bom, mano. Muito bom, velho. De fato, os malucas capricham demais quando o assunto é conteúdo cosmético, sabe? E é por conta disso que, mano, eu gasto grana mesmo. Papo 10. Essa skin aqui eu não me lembro exatamente quanto que ela veio custando, gente. Pra ser bem sincero com vocês. Por causa que eu comprei isso daqui ontem. No caso, na sexta-feira. E eu tô gravando esse vídeo aqui no sábado. Mas eu vou deixar aparecendo na tela aí qual que é o valor. Pra que vocês saibam direitinho. E aí possam comprar se caso quiser. Mas é só entrar no jogo que já vai aparecer pra você bonitinho, tá bom? Véi, tá complicado aqui. Porque eu sei que vai ter gente me esperando. E essa arma aqui de perto não vai ser tão bacana também, né? Deixa eu ver aqui. Ó, essa véia com essa sniper, mano. Ela realmente tá com fogo no pilse, mano. E eu não tô conseguindo desenvolver bem aqui, velho. Ó lá. Ok, ok. Não, 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 não. De novo esse senti nessa mesma distância? Não, velho. Pelo amor de Johnson, mano. Ai, meu Deus. Ah, mano. Se eu tivesse dado um headshot, eu levava, velho. O que quebrou foi essa roladinha dele. Mas enfim, até que não tamo mal, não. Tamo em segundo com relação ao nosso time. Fiz quatro abates até o presente momento. E vamos procurar tumultuar, velho. Meu Deus do céu, Berg. Ajuda aí, amigo. Boa. Conseguiu tumultuar. Legal. Toma aí, Dilma também. Por causa que se a gente vinculou com a Kestra, eu preciso fazer uns abates sinceros também, né, gente? Senão não vale nada a pena pra poder pegar a grana com relação à passiva dela. Ó, daqui eu não tô escutando ninguém. Ó, mas o Dima já tava ali, velho. O Dima já tá aqui full esperto. Pode avançar, meu amigo. Pode avançar que aqui não tem ninguém, não. Só tem o Dima. Sem medo, meu amigo. O que que é isso? Olha, meu Deus do céu. Esse daí tá mais lerdo do que o PC da tia. Aquele PC cheio de vírus. Com todo respeito aos vírus, obviamente. Isso, tranquilamente. Mano, o pessoal aqui tá embaçado, velho. Mas eu não sei por que nesse mapa aqui, velho, eu não acho que tenha fluido de um jeito muito legal, não, viu, mano? O modo mata-mata em equipe. Nesse daqui e naquele outro da Venezuela, eu também não curti, não, mano. Ai, um tiro faltou pra véia, mano. Se eu acertasse um HS, eu tumultuava legal. Ai, caraca, velho. Tá tudo aqui, gente. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Meu Deus do céu. Tá todo mundo aqui nessa farofa, mano. E o pior é que quando você atira em um, já tá vindo outro, né, mano? Boa. Ó, a galera tá indo mais pelo meio. Vambora, Shaq. Vamos junto que a gente consegue tumultuar. Vou dar o cover aqui um pouquinho mais de longe. Ok. Envy jogou escudo. Top 10 escudos em posições totalmente estratégicas. Tomou legal aí também. Hum, atrás. Caraca, mano. Eu nunca vou entender isso daí, velho. O cara tava atirando comigo direitinho no frango. Do nada, maluco, pega e fala, irmão. Se vira. Se vira e vai pra cima na sua, velho. Mas, enfim. Tá show de bola, velho. Os caras tão ganhando. Infelizmente, a gente não tá conseguindo tumultuar por enquanto, mas boa. Tô fazendo uma paradinha legal. Aqui já morreu gente. Vamos junto, vamos junto, velho. Ai, que os caras tá... Nossa, eu não acredito, mano. E aí os dois, velho. Ok. Meu Deus do céu. Aquicha! Que ô, meu Deus! Mano, não é possível, mano. Não é possível que eu tô atrás do meu colega de equipe e o maluco pega e fala, irmão. Eu não tô vendo é nada, velho. Eu não tô vendo é nada. Deixa eu ver ali se eu consigo levar aquela velha na granada, hein, mano. Que ela tá esperta demais, mano. Ela tá esperta demais com relação a sniper. Mas, boa. Conseguimos levar, hein. Conseguimos levar legal. Já vou aqui pelo meio. É isso, gente. É isso. A vitória provavelmente não vai dar pra trazer pra casa os três pontos. Ai, não. Ai, não, Dallas. Provavelmente os três pontos a gente não vai conseguir trazer pra casa, infelizmente, né. Como um bom jogador de Rogério e companhia. Mas, pelo menos, a gente vai fazer bonito aqui, velho. Não tem como também não fazer bonito com essa skin aqui, né, velho. Essa skin perfeita, linda pra caramba. Toma lá. Ok. Aí, ó. Vocês viram como a H.S. fez diferença? Agora o maninho aqui também já tá tomando nos nuggets. Cara, eu vou jogar ali, hein, mano. Será que pega o Shaq? Opa, não ia pegar o Shaq, mas ia pegar outro, hein. Ó, tem o Envil que tá aqui, galera. Beleza, Envil. Tamo junto. Só espero não tomar tiro das costas, velho. Eu tô muito inseguro aqui, mano. Ó, tem o Shaq e tem o Envil desse lado aqui, mano. Boa. Levamos o Envil. Show de bola. Agora vai ter mais gente aqui da esquerda, velho. Será que pega? Será que pega? Ui. Meu Deus do céu, velho. Eu não tô mais bem de katana, velho. Faz uma cota que eu não faço umas partidas boas jogando katana nos malucos. Vocês lembram? Antes teve uma época que eu tava acertando toda partida e eu acertava uma katana, pelo menos ali nos inimigos. Mas agora, fi, mais fácil eu mesmo cortar minha firmosa com a katana do que acertar alguém. Vamos pra cima. Acho que vai ter uns malucos aqui desse lado. Vou aproveitar que agora minha arma tá com silenciador. Já vai ser um pouquinho melhor pra flanquear. Eu não consegui levar, não. Eu não consegui levar, não. Meu Deus do céu, velho. Tá aqui, meu pueblo. Vambora, vambora. É, no momento aqui não tem mais o que comprar, não, mano. Sinceramente. Só se eu comprar uma salvaçãozinha sincera ali na farofa. Mas assim, no mais eu não sei, alguma outra fita que dá pra tumultuar agora não, mano. Mas ó, vamos procurar pegar os caras aqui de longe. Aqui já tem... Meu Deus do céu, ó o Dallas, ó o Dallas como vem. Ai, meu Deus. Ah, mano. Aí me quebrou. Caraca, eu não tô acreditando. Ou tá muito lagado, eu não sei o que tá acontecendo, velho. Porque os bagulho não tá mais pegando, bicho. Os tiros não tão mais pegando, cara. Tá muito esquisito isso daqui. Vamos colocar a culpa no lag mesmo. Shhh, fala pra ninguém, não. Mas, mano, os tiros não tão pegando, galera. Eu acho que meu jogo está bugado, viu? Eu acho que meu jogo está bugado. Tá, 52, 62 pros caras. Meu Deus do céu, calma. Ó, já tem maluco dali, ok, levaram. Daqui desse lado também, ó. Daqui tem uma galera, velho. Aqui nessa parte do meio eu sei que o pessoal tá com fogo na roupa. Ah, não, velho. Aí está tirando, né? Jogou duas sem tags pra tentar me intimidar. Oh, oh, oh. Esse timing de granada compensou a sem tags, compensou todas as outras no bader durante a partida. Mas, enfim, gente. Esse foi o vídeo. Foco principal em mostrar justamente a Dahlia aqui pra vocês. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Vocês acham que vale a pena comprar ele? Comprar ela, no caso? Vocês vão comprar ela? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Fechou? Então tamo junto, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido esse vídeo até aqui. E é nóis. Um abraço a todos. Valeu, falou e fui.